Eu te amo Raimundo É passado pra você Passado pra você E pra mim isso tá que viva aqui dentro Ô Lúcia Minha preocupação E o Jorginho abriu a boca Conta pra Agatha Grande assunto isso Com o Jorginho me entendo Matrão ligou ontem Atalho pra mim e ele falou que quer vender essa fazenda Vender? Foi isso que ele me disse Vender a fazenda? Poxa O senhor me disse que não queria vender isso aqui Que não queria desfazer de um negócio desse Que é herança de família Não acredito não O senhor me vai vender essa fazenda Raimundo? Depois de tantos anos que é dele Foi o que ele falou Lúcia Recebeu uma proposta irrecusável aí Queria saber como é que vai ficar a nossa situação aí Vai ficar desempregado ou não Eles não falou não? Funcionário tudo aí também Querendo saber como é que vai ficar a situação deles E eu sem poder dizer nada Só que me faltava agora três desgraças de uma vez só Patrão querendo vender faça Ainda a gente corre risco de ficar desempregado Glorinha solta E agora a outra vai saber Que é filha adotiva de estéreo Ele disse que ela vai saber de nada Então ele dá a hora de conversar com o Jorginho Que ele não se governa não Ele tem que entender que eu sou vai Então tu vai, passa na minha frente tu vai, vai Que eu tô entre o barranco e o empurrando Não dá um jeito de trazer aquela desgraçada da estéreo ao meu lado Como? Como? Já sei Eu vou abraçar ela com aquele passado dela Que só eu sei É isso Ele não poderia ter feito isso A gata não merece isso Ele não poderia Deixa eu te explicar meu filho como tudo aconteceu Essa é uma história muito longa Seu pai jamais queria segurar uma mentira como essa meu filho Não queria porque não contou tudo pra ela Não contou pra mim Segurou essa mentira esse tempo todo A minha não merecia isso Imagine quando ela descobri que tia estéreo não é a mãe dela Eu só queria entender porque vocês guardaram essa mentira esse tempo todo Eu só queria entender Você quer mesmo saber Jorginho? A mãe de Agatha é uma assassina Jorginho Ela teve Agatha na cadeia Isso é mentira Isso é mentira Ela é feitista Espera Jorginho Jorginho meu filho Me ouça Você não vai contar nada pra Agatha Jorginho Pra estar escondido isso dela Algum motivo ela teve Eu não vou prometer nada Eu não sei se eu vou aguentar Guardar essa mentira por muito tempo igual vocês fez Agatha é minha amiga Jamais eu vou esconder isso dela Eu não prometo nada Você não promete Mas faz pelo menos isso meu filho A mãe dela já tá solta já Já pagou pelo crime que cometeu Não sei não Eu não sei não Agatha é minha amiga Eu não posso deixar isso passar em branco Eu tenho que falar pra ela Não é assim não Jorginho Não é assim não As coisas não é desse jeito não Isso é coisa delas Duas dedos Duas dedos A Mato A Mato A Mato A Mato Armas A Mato Armas Joginho, meu filho Vê o cuscuz aí que eu deixei em cima pra tu Bom dia, dona Lúcia Não é assim que você quer se hidratada? Esté, vamos se fingir Que a gente somos amigas, viu? Para com esse negócio de inimizade Eu tobei um assunto do teu interesse Pra te contar Eu posso saber que é assunto esse Que é tanto do meu interesse Porque minha pia tá ali cheia de roupa pra me lavar Aquelas roupas ali nem ludo tem Roupa tudo limpa Onde estava numa discussão aqui Eu, Joginho e Raimundo Por conta disso mesmo Das minhas brigas contigo dentro dessa casa Joginho e Raimundo te defendendo como sempre Que eles não sabem a peça que é tu E aí sim que ele e Raimundo soltou Que a Agatha não é tua filha Que é tua filha adotiva Como que você fez isso, Lúcia? Como que você fez isso? Meu Deus do céu, e agora? Ela tem que saber que ela é adotada pela minha boca, Lúcia Ela não pode saber isso pela boca de Joginho Calma, calma Tá tudo resolvido já Só queria te deixar a pá da situação Raimundo conversou com ele Pelo menos aqui tá tudo tranquilo Ninguém vai falar nada Agora Você lembra o que aconteceu com o Robert Val? Isso é passado, Lúcia Isso é passado Isso é passado pra você Porque na minha cabeça ainda tá aqui bem fresquinho E se alguém descobrir, cadeia? Mas você lembra o que você fez com o Pedro? Ele tem muito tempo Glorinha foi presa por sua culpa Deixa de ser burra, Esté Glorinha pagou pelo crime que ela cometeu Aliás Que eu cometi O inquérito já foi fechado Não tem como reabrir Isso é só a palavra contra a minha Você não tem prova suficiente Agora você, Alcione Cala a boca Para de falar meu nome Sua cobra Sabia que esse nome ia te trazer lembranças ruins Esse nome te traz lembranças que tu não queria ter, não é, Esté? Tu já viu quem tem teto de vidro Pica pedra no teto do outro? Vejeira Vamos ser, amigas Esquecer esses problemas, essas confusões Não quero brigar contigo, Esté Eu não quero Esquece, Glorinha Agora vai terminar aquela roupa ali, vai Depois tu ir para a cozinha Passa Vejeira O inquérito já foi fechado Não tem como reabrir Isso é só a palavra lá pra lá Eu não tenho prova suficiente Agora você, Alcione Bom dia Bom dia, Landa. Você estava onde? Ontem eu dormi o dia todo. Ah, ontem eu cheguei da escola cansada, deitei e dormi. Eu também dormi o dia todo ontem. Vem cá, Gata. Você conhece os parentes de Tietê? Não. Minha mãe não tem parente, não. Ela me conta que meus avós morreram, aí ela veio morar aqui. E aí ela conheceu um homem que foi meu pai. Mas assim que eu nasci, meu pai morreu. Deve ter sido tão bonita conhecer o pai, né? Ele é o quê? Ele é atento conhecer o meu pai. Tem uma roupa que está seca, mas tem uma que está molhada, viu? Deixa essa que está molhada, no final da tarde eu pego. Deixa eu ver se tu passou amaciante nisso aqui. Deitei. Ô, homem, tu chegou? É, Lúcia. O Ratão acabou de avisar que vendeu a fazenda. Oxe, vendeu a fazenda? É. Oxe, nós vai para onde mesmo agora? Calma, Lúcia. O novo comprador falou que todos os trabalhadores vão promenecer na fazenda. Ei, Raimundo. Vou sair mais cedo hoje, viu? Eu vou na rua e vou ver um negócio de água. Tá, vai, 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 vai. Tô preocupada, viu, Raimundo? Com esse novo dono dessa fazenda. Será que a gente acha esse homem que é? Que todo mundo fique na fazenda e comprando essa fazenda assim de hora pra outra. Que essa fazenda não é cara. Isso é pra gente que tem dinheiro. Ah, Lúcia, eu não tô nem aí, não. O que importa é que não mexa no meu dinheiro. Tomara que não mexa mesmo. Porque se abaixar teu salário, como é que a gente vai conseguir pagar essa Esté? Vai te avisar pra mandar essa mulher embora, Raimundo? Aproveita agora que é o novo dono dessa fazenda. Explica a situação. Fala que ela não tem servetia pra mandar ela embora. Tá bom, Lúcia. Bota aquela água de café no fogo. E aí tem coisa. Todo dia ela inventa de ir pra rua. É mãe doente. É menino na escola. Esté tá aprontando alguma. Ah, Esté, eu te pego. Eu te pego. Mãinha? Toma? O pai já chegou? O pai tá aí dentro. Só tu dava de café no fogo. Ah, eu passei por te esperar e agora. Por que ela foi cedo? Por que ela foi cedo? Porque tu e teu pai dá ousadia. Todo dia agora ela inventa que tem que ir na rua, que tem que ir na escola. Tem que resolver coisas. Olha, eu vou calar minha boca. Porque eu ainda é quieto. Ainda tô errada. E tu tava onde? Tava ali, mãe. Conversando com a Agatha. Eu já te falei, mãe. Pra tu sair de lá. Pelo amor de Deus, tu não vai abrir essa tua boca. Teu pai já conversou contigo. Não é isso não, mãe. A gente tava conversando outra coisa. Foi outro assunto. Ela tava me falando lá. Que perdeu o pai. Não conheceu os avós. E pior que ela nem sabe ainda que é adotada. Mas me deu uma vontade de contar tudo pra ela. Mas não vai contar. Isso é um assunto que tem que resolver entre ela e Esté. A gente não tem nada a ver com isso. Teu pai já te falou. Mas eu como amigo, mãe. Eu não posso deixar isso passar em branco. Eu tenho que contar pra ela. Como amigo, você tem que enxergar o lado bom da coisa, Jorginho. Se não fosse Esté, ela tava onde? Num afanato. Porque a mãe foi presa. Uma criminosa. Se não fosse Esté, ela tá com 17 anos. Quem foi que cuidou dela esse tempo todo, hein? Esté. É isso mesmo que ela tem 17 anos. Ela disse pra mim que vai pra cidade trabalhar. Que cidade? Não sei o nome da cidade. Mas eu sei que ela vai. Vai trabalhar lá. Quer dizer, o que que a Agatha vai embora? A Agatha vai embora, mãe. Ela tá me falando isso tudo. E ela tá certa mesmo. É bom que ela fica longe disso tudo, dessa confusão. Vai ver aquele café lá com teu pai. Oxi. Não, tu não pode ir embora não, Agatha. Tu é minha filha. Tu é minha filha.